A gente está lá do Henrique, dono do bar do Arte Bola, aqui no centro da cidade, que está fazendo essa festa. Henrique, o pessoal chegou de madrugada ainda. Cara, o pessoal chegou aqui 4h30 da manhã, como a gente teve a festa do aniversário do bar, o pessoal virou e chegou uma galera legal. Mas a festa, não sou eu que estou fazendo, só essa galera do Corinthians aí, cara. Esses caras são foda, esses caras são doentes, mais doentes do que eu, cara. Coringão até a morte, ó. Ganhando ou perdendo, galera? Coringão sempre. O Corinthians deu bastante alegria para a gente esse ano, cara. Nada mais do que comemorar no final do ano, né? O primeiro tempo começou com as equipes arriscando pouco. O time inglês foi para cima do Corinthians e levou perigo ao gol de Cássio, que mostrou porque é um dos melhores goleiros do Brasil. Por três vezes no primeiro tempo, ele salvou o timão. O time brasileiro respondeu com o Emerson, que teve duas boas chances. O primeiro tempo foi isso. Final do primeiro tempo, jogo difícil. Vamos conversar com alguns torcedores aí para ver o que eles acharam desse primeiro tempo do timão. Você acha que o grande nome do Corinthians no primeiro tempo foi o Cássio? Com certeza. Fez várias defesas, inclusive, na minha opinião, fez um gol naquela mão trocada. Segundo o tempo, os papéis se inverteram. O Chelsea, que atacava mais, passou a ser pressionado pelo Corinthians. De tanto insistir, o timão abriu o placar com o guerreiro, depois de um bate-rebate em frente da área. A bola sobrou para o atacante e ele não perdoou e marcou de cabeça. Corinthians 1 a 0. Gol do Corinthians. A torcida explode em festa. Muito barulho. Corinthians muito perto de chegar ao título campeão mundial. E é assim, ó. Torcida do Corinthians em festa. Com o resultado a favor, o time do povo se fechou atrás e buscou o contra-ataque. O Chelsea foi para cima na busca do empate e pressionou o time brasileiro. No final da partida, uma bola na trave fez com que o coração de muitos corintianos quase parasse. O timão segurou a pressão e conseguiu a vitória. Corinthians, campeão mundial de clubes 2012. Final de jogo, Corinthians campeão mundial. Isso é para provar que o futebol brasileiro não morreu. Há pouco mais de um ano e meio da Copa, mais uma vez a gente mostra que o nosso futebol é o que manda no mundo. O que a gente mais vê aqui é pessoas chorando, pessoas chorando, comemorando o título. É muita emoção. Eu liguei muita emoção, o Corinthians é campeão do mundo. Um time honesto, um time batalhador, um time que tem essa torcida maravilhosa. Não precisa de ninguém para ser ganhado. Isso é Corinthians. O futebol brasileiro está mais vivo do que nunca. E na Copa do Mundo, o Brasil é favorito a ganhar a Copa do Mundo. É isso aí, festa linda. Eu vou confessar para vocês, para o amigo da TV Ara, eu não sou corintiano, mas quando você chega numa festa dessa, você se contagia, você sente a emoção, você sente até um arrepio. Porque é o futebol brasileiro, como eu disse, mostrando para o mundo que a gente não morreu. Não tem limite. Nós somos todos unidos no mundo inteiro. Porque tem corintiano aonde você quiser ir, aonde você for, até debaixo da cama tem corintiano torcendo para nós. Então, fala aí, fala para o pessoal da TV Ara como que é ser campeão mundial. Que emoção você está sentindo? É tudo. É uma felicidade muito grande. Eu já chorei, eu já gritei, eu já estreniei. Tudo, tudo que você puder imaginar de felicidade é ser corintiano. Até debaixo d'água e campeão mundial. É nós, é nós, é nós, é nós. Quem é corintiano, acho que esperou para esse título a vida toda. E eu queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo. Acho que é um dos motivos de eu estar chorando tanto assim. Mas vai corintiano e isso é para todo mundo que achou que não fosse passar. A gente conseguiu, o corintiano é isso, é garra, é força, é vitória, é luta. E é esse time maravilhoso que a gente vê. Eu acho que o futebol brasileiro é arte. Ele não é simplesmente um futebol, ele é arte. E a gente mostrou para os europeus que realmente para jogar futebol tem que nascer no Brasil, não adianta. E no meio da festa, o pessoal da TV Ara vai conhecer aquele menino ali, comemorando. Ele está fugindo, japa. Pega ele e fugiu no japa. Ô Uncas, vem dar uma palavra aqui. O Uncas está fugindo. O repórter da TV Ara, corintiano de coração, não quer dar uma entrevista para a gente. Eu só acredito em um tipo de anti, antidepressivo. Podem tomar à vontade. Só isso. Corintiano calando a boca de muita gente, mas hoje é Brasil, né? Tem que esquecer um pouco a rivalidade e tem que ver que é o Brasil calando a boca de todo mundo. Brasil calando a boca do mundo e o antidepressivo vende nas farmácias do mundo inteiro. Fiquem à vontade, gente. Anti de verdade é só o que o psicólogo e o psiquiatra receita. Tchau. Tão pequenininho e já vendo Corinthians fazendo festa assim. O que você está sentindo, menino? Fala para a gente. Quase chorando. É muita felicidade? Muita. É corintiano desde que nasceu, né? Aham. Isso é nação corintiana. É campeão do mundo. Estamos aqui na Fonte Luminosa, local de comemoração da torcida do Corinthians. E a gente já pode ver a festa da torcida do Corinthians. Vamos entrar nesse meio aí, vamos ver, vamos acompanhar a festa da torcida do Corinthians. É muita emoção ou não? É muita emoção. Nós somos os melhores do mundo. Corinthians! O direito do campeão 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 Obrigado.